E então pessoal, agora eu estou aqui na escadaria Celarón, cujo nome é em homenagem àquele que idealizou este modelo de escada com esses abonejos e que inclusive teve uma história muito triste, o chileno Jorge Celarón. Nós vamos conhecer um pouco da história dele, uma história de um artista que teve uma ideia fantástica de pegar uma escada e deixá-la com mais vida, com mais cores. Então nós vamos agora conhecer um pouco da história da escadaria e por conseguinte, também do seu idealizador Jorge Celarón. Não saia daí, continue no canal. Em 1990, Jorge Celarón começou a renovar alguns degraus da escadaria que se encontrava em péssimo estado de conservação e que passava em frente à sua casa. No início, os vizinhos zombaram com as combinações bizarras de cores no momento em que ele mesclava os degraus em pedaços de azulejos de azul, verde e amarelo. Ou seja, as cores da bandeira nacional. Começou por ser um passatempo a sua principal paixão, a pintura. Mas logo se tornou uma obsessão. Celarón estava quase sempre sem dinheiro e então vendeu quadros para financiar a sua empreitada. Foi um longo e cansativo trabalho, mas o artista continuou com a obra e finalmente cobriu todo o conjunto de degraus da escadaria em azulejos, cerâmicas e espelho. A escadaria Celarón, também conhecida como a escadaria do Convento de Santa Tereza e oficialmente como Rua Manuel Carneiro, fica localizada entre os bairros de Santa Tereza e Lapa, na cidade do Rio de Janeiro. Está a apenas 5 minutos a pé até os arcos da Lapa. Na escadaria há 215 degraus, medindo 125 metros de comprimento, os quais são cobertos por mais de 2 mil azulejos recolhidos entre mais de 60 países espalhados pelo mundo. Mal havia concluído uma parte dos degraus, Celarón iniciou os trabalhos na outra parte, trocando os azulejos constantemente, de modo que fosse uma peça de arte sempre em evolução. Celarón considerava a obra como nunca completa e sempre afirmava, este sonho louco e único só vai acabar no dia da minha morte. Inicialmente, os azulejos foram retirados de vários canteiros de obras e monte de resíduos urbanos encontrados nas ruas do Rio de Janeiro. Mas, nos últimos anos, a maioria dos azulejos era doada a Celarón pelos visitantes de todo o mundo. Dos mais de 2 mil, cerca de 300 são pintados à mão por Jorge Celarón, retratando uma mulher africana grávida. Celarón não comentou sobre isso, exceto ao dizer que era um problema pessoal do meu passado ou do seu passado. Em maio de 2005, a escadaria foi tombada pela Prefeitura da cidade e Celarón recebeu o título de Cidadão Honorário do Rio de Janeiro. A escadaria abriga projetos culturais com destaque para a Casa da Escada Colorida, Centro de Artes Independente, com um programa de residência artística e ateliês, com exposições de artes visuais, cursos e cineclube. E companhia dos atores, companhia teatral carioca, formada por César Augusto, Gustavo Gasparini, Marcelo Olinto, Marcelo Ovali, Suzana Ribeiro e Bel Garcia, em memória. Radicado no Rio de Janeiro, desde 1983, Jorge Celarón foi encontrado morto, carbonizado, por motivos desconhecidos, em 10 de janeiro de 2013, na famosa escadaria da Lapa, no centro do Rio de Janeiro. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa grande obra de arte, idealizada e concebida por aquele que não está mais conosco, e que nos deixou de uma forma trágica, uma forma brutal. E, em homenagem a este artista que nos brindou com este verdadeiro monumento, eu gostaria de fazer um minutinho de silêncio em sua memória. E viva o grande Jorge Celarón. Sua memória jamais será esquecida. Está eternizada através desta obra magnífica. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL